Eu Mas Novamente Estúpido prover Desse doce amargo Quando eu sei Cada volta sua o que me faz Viu Todo meu orgulho em sua mão Deslizar-se Espativar no chão Viu meu amor Gradado assim Mas Basta agora o que Você me fez Acabe com essa droga De uma vez Não volte nunca mais Pra mim Mais uma vez Aqui Olhando As cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar A mesma dor Agora eu tenho Que saber O que é viver Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez E mais uma vez Falei que sim Mas Já Já depois de tanta solidão Do fundo Do fundo Do fundo do meu coração Não pode nunca mais Pra mim Mais uma vez Aqui Aqui Olhando Olhando Todo meu amor Todo meu amor Não pode nunca mais Não pode nunca mais Pra mim Do fundo Amém